Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar fazem a análise semanal dos factos políticos e económicos. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos ao menu desta semana. Naturalmente, não poderíamos deixar de passar toda esta complicação criada pelo governo à volta dos preços na alimentação. Vai haver, ou melhor, a forma de baixar artificialmente estes preços? Vai ser fixado um limite ao crescimento de preços? Primeira questão. Segunda questão. Sem vento, este é o grande enigma, ou seja, o equilíbrio da estagnação. Sem vento, os valeiros não avançam. É o pântano do doutor António Costa. É por aqui que vou começar. Joaquim Aguiar. Porquê é que toda época esta farsa toda à volta dos preços? Porque o governo tem que atirar as culpas para cima de outros? Um dos mistérios da política portuguesa pode ser apresentado do seguinte modo. Como é que uma maioria absoluta se desagrega sem que tenha havido ataque de adversários que se apresentem como alternativa consistente ao governo que teve a maioria absoluta, mas que não a usa? Isto é, não tem programa de transformação da economia e da sociedade. Porquê é que é um mistério? Porque há 50 anos que andamos à procura de uma maioria estável. Esquecemos que, na doutrina política, maioria estável tem sempre um adicional que é incoerente. Isto é, não basta que a maioria seja estável, porque pode estar com a estabilidade do paralítico. Não se mexe, está estável. Não é coerente. Isto é, não serve para nada aquela estabilidade. Ora, esse mistério é particularmente interessante porque toda a nossa construção da legislação eleitoral é feita na base de dificultar a formação de uma maioria absoluta de um só partido. E por isso é que é o método proporcional que, para garantir o máximo de representação dos diversos partidos, diminui a possibilidade de ter uma maioria absoluta. Por exemplo, em Inglaterra não se discute a maioria absoluta. Porquê? Porque o próprio sistema eleitoral, com o princípio de circunscrições eleitorais em que quem ganha, ganha tudo, proporciona naturalmente a existência de maiorias absolutas. No caso português, a legislação eleitoral foi deliberadamente orientada para o sistema proporcional e, portanto, para a dificuldade de formação das maiorias. Mas andamos, de eleição em eleição, sempre com a meta de conseguir uma maioria estável e coerente. Ora, quando se consegue essa maioria, o que se verifica é que, afinal, não havia nenhum programa de transformação para o qual a maioria absoluta seria instrumental. E, na prática, aquilo que se verifica é que quem sempre quis a maioria absoluta e depois não a sabe usar, cria uma situação que é o veleiro sem vento. Isto é, o veleiro sem vento está parado. Mas está parado porque o vento estagnou. Isto é, a sociedade não tem dinâmica interna. E, para disfarçar isso, vão surgir várias iniciativas políticas que aparentam o exercício do poder. Exemplo, se há inflação e os preços sobem, o poder exerce-se, controlando os preços, impedindo que subam. Ora, bom, também isso é cíclico na política portuguesa. Sempre que há inflação, vêm as propostas dos congelamentos dos preços. Não resolve nada porque nem sequer é uma aspirina para tirar a dor, porque nem sequer tira o aumento de preços, porque eles continuam a aumentar, por mais que se queira controlar do ponto de vista da legislação. Porque, no limite, a inflação controla-se quando já não houver produtos para comprar e vender. Nessa altura, a inflação está controlada. Isto é, a estagnação generalizada. Porquê é que os portugueses se deixam enganar sempre que o ciclo dos preços entra nesta dança de carrossel? Deixa-se enganar pela mesma razão que continua a repetir slogans ideológicos do passado que nunca se concretizaram, nem se vão concretizar, porque não são mais do que slogans ideológicos. Ó Joaquim, já passaram 40 anos. As pessoas não aprendem? Mas atenção, podem passar 80. Estou a falar da fixação administrativa de preços, que era aquilo que vigorava na segunda metade dos anos 70. Já passaram 40 anos? Já. As pessoas vão à escola, vão à faculdade. Já há 35% das pessoas em Portugal que são formadas pelo Instituto Superior. Esta gente não aprendeu? Não, não só não aprendeu como uma coisa é aprender de conhecimento, Outra coisa é precisar de necessidade. E, portanto, sempre que a necessidade aparece, o conhecimento esquece. Não tenho dúvida que o Primeiro-Ministro António Costa conhece todos os perigos da estagnação de uma economia e de uma sociedade. Mas, apesar de conhecer, nem por conhecer, deixou de fazer uma gestão política que criou o deserto à volta. Isto é, ele não criou, não estimulou a existência de novidades políticas, inovação do ponto de vista da organização económica. Mas, também, pelo mesmo motivo, o Presidente da República esqueceu de que o exercício do direito presidencial de dissolução da Assembleia só é real quando foram estimuladas, promovidas, as alternativas àquilo que existe. O que ele não está a fazer. Porque ninguém consegue dissolver o Parlamento se o que tem como resultado previsto é a repetição do mesmo padrão de representação parlamentar. Portanto, o que o Presidente da República ilustra, quando diz não me peçam para desistir do meu direito de dissolver o Parlamento, está a pedir o impossível. porque, se ele quiser exercer o seu direito de dissolução, vai encontrar como obstáculo principal o facto de não ter promovido a existência dessa alternativa. E isso, de facto, com este Presidente, é uma novidade. Joaquim, já volto a si. Jorge, tentativas de culpabilizar as empresas de distribuição. Ameaças de que se vai criar um esquema de fixação de preços. Ameaças de que pode estar em cima da mesa o controle das margens praticadas pelas empresas de retalho. Isto será o quê? Bom, acima de tudo, eu julgo que isso é um fogo fato e, basicamente, é para entretenimento da comunicação social. Porque controlar uma inflação numa zona monetária, a 19 países, que sendo a inflação gerada pela gestão do Banco Central Europeu nos últimos anos, é, obviamente, uma tarefa ingolória por parte do Governo, mas revela como é que este Governo atua. Eu estive a ouvir atentamente o Joaquim, e o Joaquim traz uma expressão que me agrada, é qual é que é o mistério que está por trás de tudo isto. Eu não sei qual é o mistério, mas vou lançar aqui algumas pistas para tentar a desvendar. Se nós compararmos António Costa com José Sócrates e Guterres, quais são as grandes diferenças que nós podemos ter? Guterres foi um político que tinha, vinha na tradição de Soares, quisermos Soares, não na linha diretamente soarista, mas uma tradição social-democrata, católica, e a transformação do país para, no fundo, o desafio europeu. Isso era um bocadinho a sua e o acompanhamento. Zé Sócrates trouxe um ímpeto reformista e modernizador ao país, depois, enfim, descambou para aquilo que nós todos assistimos. E António Costa está a querer escrever a história, a última história do PS, ocultando o que se passou, omitindo e fazendo basicamente uma gestão do poder. Eu diria que os governos de... E vamos olhar para três esferas. A esfera parlamentar, a esfera entre relações dos partidos e a esfera governativa. Este primeiro-ministro move-se bem na esfera parlamentar e na esfera da gestão mediática da relação com os outros partidos, mas na esfera governativa é um desastre. E o desastre revela-se porque, basicamente, ele existe para gerir os fogos, os pedrogon grandes que vão aparecendo, os covid que vão aparecendo, a questão dos preços, a questão dos bancos. Portanto, ele, basicamente, é uma espécie de... é um político que vai atrás daqueles ventos que, de vez em quando, aparecem que dá a ideia que está a governar. Mas governar não é gerir os acontecimentos e a conjuntura. Governar é querer levar o país para um lado qualquer. E ninguém consegue descortinar para onde é que António Costa nos quer levar. E, na ausência disso, o que nós temos que nos entreter é falar sobre estes acontecimentos. E, por isso, é que a política é um mistério, e é um mistério para todos nós, porque uma maioria absoluta deveria dar a ideia que se tinha o poder para fazer a transformação da sociedade. Mas vamos um bocadinho atrás e perceber a origem do poder de António Costa dentro do PS. A origem do poder de António Costa dentro do PS, no fundo, foi afastar António José Seguro, porque António José Seguro deu uma ideia que, eventualmente, poderia chegar a um acordo com o PSD para um conjunto de reformas estruturais e que iriam revelar o desastre que foram os últimos anos de governação de José Sócrates e António Costa, no fundo, vai proteger todos os interesses que estavam associados àquele tipo de governação e aos interesses do Partido Socialista. E, por isso, é que nós estamos numa situação de impasse, se quisermos, governativo. Eu diria que é um primeiro-ministro que serve para a esfera parlamentar, serve para a relação dos partidos, mas para a esfera governativa não. E onde é que isto depois se nota? Nota-se nas orgânicas do governo, nas mudanças permanentes de ministros, nas crises permanentes políticas, todas elas mais ou menos com uma origem comum, que é uma espécie de, diria, arrojo excessivo dos políticos do PS relativamente às regras da democracia e da transparência e do exercício do poder do Estado. E o Joaquim estava a falar no mistério e eu estava-me a lembrar. Há aqui um outro mistério que é, nós, com a monarquia, com a república e depois com o Estado Novo, nós tivemos sempre uma relação com o Estado, os portugueses, uma relação com o Estado muito especial. E a democracia é uma aprendizagem diferente dessa relação com o Estado. Mas o que é que ficou desses tempos? O que ficou desses tempos foi a ideia que o Estado pode controlar os preços. Os preços foram administrados no Estado Novo. Jurou pobreza, jurou destruções na economia de mercado, jurou vários problemas. Nós tivemos a administração de preços... E as fronteiras estavam fechadas. E as fronteiras estavam fechadas. Nós fizemos a administração de preços na altura da repulsão, no PREC... E correu mal. E correu mal. Portanto, a administração de preços é basicamente um escape político para alguém que não percebe o que é que é... Para que é que serve a formação de preços numa economia? E a ignorância do Primeiro-Ministro é tal nessa ordem. E é interessante ver que esta questão dos preços vai via Ministro da Economia, não vai via Ministro das Finanças. Sim, o que é machucante porque o doutor António Costa e Silva é um docente americitário da área de gestão. Mas, Camilo, o nosso amigo Miguel Beleza, uma vez confessou-nos que, quando era questionado por jornalistas e era Ministro das Finanças, ficava sempre com um dilema. Responde-lhe como Ministro das Finanças ou como economista? E ele disse, epá, tive que abandonar a função porque eu não consegui viver neste dilema permanente. Quando alguém de economia ou de engenharia vai para a política, nós temos que admitir que muda completamente todas as suas... Eu diria que cresce exponencialmente a sua desunicidade intelectual ao assumir essa função. Mas o que é giro ver é que não aparecem muitos economistas. Eu pergunto aos 12 do PS que fizeram o programa para António Costa, o que é que eles vêm dizer sobre a gestão dos preços deste governo? Eu escrevi um texto, eu não gosto de me citar porque isso é um narcisismo excessivo, mas eu diverti-me a fazer o texto que fiz para o negócio porque pensei para comigo. Mas o problema é isto que é administrar preços. Comece já por administrar o preço da dívida pública que nós temos que pagar, são 8 mil milhões. Ele que não paga tanto, para que é que está a pagar tanto aos criadores? De onde é que vem aquele preço? A pergunta é, de onde é que vem aquele preço? Por que é que ele não administra? Pois pode fazer voz grossa aos investidores, de facto. Por que é que não faz voz grossa? Por que é que não deixa de pagar aos portugueses certificados da Foro? Ou então, se quer beneficiar os portugueses, os que compram certificados da Foro paga a taxa de inflação. Por que é que ele não faz isso e vai-se dirigir às empresas para fazer isso? Esta demagogia, eu chamei-lhe a um socialismo rasco, ou seja, António Costa, ao ter buscado o Partido Comunista e o Bloco. Porque o PS tem uma característica interessante, que é, foi um partido que, à direita, a direita viveu sempre com o complexo do Estado Novo e o equilíbrio fazia-se dentro do PSD com pessoas que tinham vindo do Estado Novo, mas que se tinham reconvertido por uma social democracia responsável. O CDS era considerado um partido próximo da União Nacional e fascista, mas tinha o PS que fazia a barreira com o Partido Comunista. António Costa derrubou essa barreira. O que é que trouxe para dentro do PS? Na minha opinião trouxe o socialismo rasca. É o socialismo demagógico levado ao extremo. Podia-se dizer, é uma social democracia mais arrojada. Mas não, o que traz é este tipo de debate. Os bancos cobram juros a mais, os preços são elevados e parece que toda a gente está a fazer isso só para chatear o António Costa. Mas, quer dizer, esta dificuldade que nós temos depois de analisar é que, depois o espaço mediático. É um espaço mediático, eu diria que o grande debate, um dos grandes debates da sociedade portuguesa, devia ser também, sobre o papel da comunicação social na estagnação da sociedade portuguesa. O papel do Presidente da República na estagnação. O Joaquim pôs um bom tema. Este evento da estagnação nós devíamos debatê-lo até ao fim. Porque nós somos todos responsáveis por este estado de coisas. Bom, os eleitores e todos aqueles que estamos na vida pública, se quisermos. E, portanto, o país não criou mecanismos de combater uma maioria absoluta cuja origem não é uma origem de governação do país, é uma origem de governação dos interesses, dos problemas do PS. Ou seja, nós estamos amarrados a um partido. A política sempre foi isso. Ou seja, de alguma forma, mas há um momento em que temos que dar um salto. Os partidos têm que ser maiores que eles próprios, têm que pensar no país. E eu, quando olho, ligo assim, mas onde é que está o Partido Socialista, os dirigentes, de uma forma genérica, do Partido Socialista, estão a pensar no país? Não estão a pensar no país porque estão a deixar que António Costa faça isto, da forma que está a fazer, sem vermos uma revolta interna dentro do próprio partido. E isto para a democracia também não é bom. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Vamos imaginar o que se passou, enfim, fazendo um paralismo no Reino Unido. Quando Boris Johnson fez o que fez, o partido tem-se que se desfazer de Boris Johnson. Estas coisas não têm problema. É assim que funciona a política. E, portanto, o PS tem uma responsabilidade acrescida com a manutenção de um status quo e destes ventos de estagnação e não querer mudar isto. Por isso, Camilo, a questão dos preços, ou seja, a estratégia é sempre a mesma. Vamos inventar um incêndio ou vamos aproveitar os incêndios para dizer que estamos a governar? Esta é a estratégia central do Partido Socialista, de António Costa. Não foi a tradição do Partido Socialista de outros dirigentes. Não foi isso que aconteceu. Mas António Costa é isto. E por isso nós estamos na situação em que estamos. Eu tenho aqui um espectador a perguntar, pedi para tu terminares a ideia quando começaste a falar a pecado da fixação de preços. Sim. A questão é porque é que servem os preços? Porque é que serve a formação de preços? Qual é a indicação que dá para a economia? Sim. Os preços, basicamente, servem para, primeiro, as pessoas tomarem decisões sobre consumir ou poupar. Se os preços subirem muito, as pessoas deixam de comprar esses bens. O que é que acontece? As empresas são obrigadas ou baixar preços ou mudar os seus processos produtivos, de forma a que, se quiserem manter as mesmas margens de lucro, têm que baixar, têm que aumentar a produtividade. É uma espécie de um saneamento que se faz por via indireta. Se eu introduzir uma gestão administrativa do preço, eu deixo, não deixo que isso aconteça na economia portuguesa. Sim. Não deixo. O que estou a fazer é alterar os comportamentos das pessoas. A pergunta, que António Costa não responde, é como é que se administra os milhões de sinais que são dados pelos diferentes preços? É isso. Ou seja, eu decido entre comprar, vamos imaginar, tomate, cebola, queijo, o que for. Se um aumentar muito mais do que outro, eu vou mudar de cabaço. Mas, eu mudo o meu comportamento. Se eu fixar os preços, o que eu estou a fazer, eu basicamente vou destruir emprego. Porquê? Porque na fixação de preços, os preços servem para pagar o quê? Para pagar os salários, para pagar as rendas, para pagar os juros e para remunerar o capital. Quando o Primeiro-Ministro vem dizer que as margens de lucro estão a subir, eu gostava de lhe perguntar porquê que ele, quando foi do Covid, não deu mais benefício às empresas. O que é que ele fez? Portanto, o que nós estamos a assistir, e por isso é que ele chama um socialismo rasca, e que é penalizante para a sociedade portuguesa, e afasta o investimento de longo prazo, anda a ser o investimento protegido pelo Estado ou pelos interesses associados ao Estado, o que faz é, quando estão a perder, nós não ajudamos as empresas. E quando as empresas parecem que estão a ganhar, vamos tributá-las mais. Se os preços não aumentarem nas empresas, há uma coisa que é melhor dizer às pessoas, os salários não vão aumentar para o ano que vem. A única maneira de haver pressão salarial... Os salários de quem trabalha para essas empresas. Claro, a única maneira de haver pressão salarial é a empresa começar a ter mais resultados. E nessa altura, os próprios trabalhadores vão dizer, para lá é uma coisa, se tornou-me aumentados, eu mudo de empresa. E isso faz com que a economia comece a tomar melhores decisões. Quem acredita que o Estado é capaz de fazer a administração total dos preços? Isto é uma conversa que nem vale a pena nós termos, Camilo, porque eu diria que vão buscar os livros que se foi escrito sobre o socialismo na União Soviética e nos países de leste e falem com as pessoas que lá vieram para perceber o que é que é a administração de preços. Nesses países havia administração de preços, havia fixação de salários e emprego para toda a gente. Havia isto tudo. Então e o que é que aconteceu? As pessoas quiseram se livrar daquele regime. Porque o regime de administração de preços é um regime, se quisermos, totalitário. Porquê? Porque não deixa as pessoas deciderem com base na informação que lhes é dada. É como se o Estado desenhasse o próprio cabaço de compras. Jorge, além de que aqui uma componente de preços, de função do preço, que se falta, que é os preços são um bom indicador para as empresas saberem para onde é que devem ir produzir. Claro. Com mais lucro ou com menos lucro. E é assim que o mercado se equilibra. Um exemplo, Camilo, pode ser, vamos imaginar uma, as pessoas gostam de carros, uma gama, uma empresa construtora automóvel com diferentes carros. As pessoas vão começar a decidir, se os preços aumentarem muito e os salários não acompanharem, as pessoas vão começar a decidir por carros mais, de menor cilindrada e carros mais baratos. O que é que estão a dar um sinal? Estão a dar um sinal a essa empresa, tu começa a produzir com mais eficiência isto, porque é para aí onde eu vou gastar o dinheiro. Ora, António Costa, quando fala numa expansão de preços, o que quer dizer, não, eu vou conseguir que vocês mantenham o mesmo nível de vida. Ora, isso não vai ser possível, porque a inflação não é uma inflação portuguesa. O que António Costa se esqueceu de dizer nessa conversa toda, e o Ministro, é dizer assim, o aumento de preços não é um problema português, é um problema europeu, e não se resolve com isso. Se isso fosse assim, então a Comissão Europeia, se fosse assim, se o BCR achasse que isso resolvesse, então nós estamos quase perto de uma União Europeia, de uma União Monetária, estamos de uma União Monetária, podemos estar de uma União Orçamental, quase de uma Federação, então faça uma legislação para administrar todos os preços todos na Europa, era muito mais simples, e porquê é que não se vai por aí? Porque não é possível numa economia de mercado isso funcionar assim. Pois é o que eu chamo o socialismo rasca. Vou reproduzir um diálogo entre duas pessoas, hoje numa rede social, sobre a questão da inflação e do corte de salários que a Troika mandou fazer quando cá chegou, corte nominal de salários. e diz assim a senhora, sim, vivo melhor, não me cortam o subsídio de férias e de Natal, isto é uma piada para o governo da Troika, como percebeu, e a pessoa que está do outro lado responde assim, mas cortam no seu poder de compra, e a senhora responde assim, eu não quero poder de compra, quero pagar as minhas despesas dignamente com o dinheiro do meu trabalho, consegue perceber? Estude um pouco. Ó Joaquim, é uma pessoa adulta, presumo eu, que estudou, isto é um nível de delícia financeira do país hoje em dia. Não é só do país, porque há outras zonas do mundo onde o mesmo tipo de argumentos são trocados. Ora bom, há uma coisa que é a ilusão monetária, em que as pessoas recebem mais dinheiro e não não se apercebem que recebem menos produtos, isto é, os preços subiram e, portanto, os salários acompanharam essa subida e parece que está tudo bem. Não, a quantidade de produtos no cabaço das compras diminuiu. Exatamente. Ora, é essa... Temos que esta senhora não está a perceber. Não é não está a perceber. É pior do que não está a perceber. Não quer perceber. Sim. E, portanto, como não quer perceber, como quer ter um direito à indignação, alguém contra quem protestar, então não quer perceber o que é o fenómeno que está em desenvolvimento. E, por isso, cada vez dá mais longe de encontrar a solução. Quem pactuar com este tipo de argumentos também não pode ter responsabilidade política porque não sabe resolver o problema. E, portanto, vai continuando a inventar novas coisas só para não reconhecer que não sabe resolver o problema. Uma sociedade informada não é necessariamente uma sociedade feliz. Exatamente. Por exemplo, um doente informado do diagnóstico que o médico faz pode não ficar feliz, mas fica, pelo menos, com melhores condições para responder a essa dificuldade, a esse problema, ou a essa doença. não há milagres, mas há atitudes responsáveis que podem ser tomadas e que, se não resolvem tudo, mas, pelo menos, podem ser paliativos das piores evoluções. Não é a primeira vez que nós temos processos infleccionistas na sociedade portuguesa e já conhecemos as respostas típicas que há para essas situações. Uma das respostas típicas é queixar-se dos especuladores. Depois pergunta-se, mas o que é um especulador? O que é um especulador? O que é que são preços excessivos? Se os preços excessivos, o que é que leva as pessoas a querer pagar esses preços? Porque o problema dos congelamentos de preços, tal como o problema dos constrangimentos das vendas de produtos no mercado, são soluções administrativas que se tomam numa folha de papel, mas que não têm em conta o que é que se passa nas diversas atitudes que conduzem à produção econômica à produção desses produtos. E é por isso que os congelamentos acabam por distorcer de tal modo o funcionamento das economias que o resultado último é pior do que se não ter feito nada. Quando se analisa o modo de formação dos preços, um dos modelos que é apresentado, os chamados preços gritados, isto é, os preços nos mercados, como na lota, são feitos com gritos a definir o preço. É o que se passa, por exemplo, naquelas sessões de bolsa em que se vê as pessoas muito agitadas a gritar os preços. Por que este esquema de gritar os preços? Para evitar a dependência de intermediários. E, portanto, é o mercado no seu sentido mais puro. Cada um diz o preço e cada um ouve o preço que é pedido nesse mercado. O que é especulação? É ter ouvido mal ou é alguém ter dito um preço muito acima daquilo que, de facto, foi necessário gastar para obter esse produto? Mais uma vez, cada uma das individualidades presentes nesse mercado pode raciocinar de modo diferente, mas é o conjunto que equilibra esses modos diferentes até estabilizar o preço a que alguém está disposto a vender e alguém está disposto a comprar. Meter a decisão política neste tipo de relação só distorce e só faz perder tempo no processo de ajustamento ao preço de equilíbrio. Mas, enquanto não chegar ao preço de equilíbrio, continuamos na agitação. Esta semana, para além desta peripécia da fixação de preços e da entrevista do seu Presidente da República, tivemos hoje, hoje terça-feira no Parlamento, mais uma manifestação da forma, eu não sei se é ignorância, confesso, se é demagogia ou se é outra coisa qualquer dos deputados. Porque hoje o Presidente da APB, a Associação Portuguesa de Bancos, foi chamado ao Parlamento para justificar os lucros excessivos dos bancos. Lá está, outra vez, a palavra excessivos. E a conversa hoje no Parlamento variou e eu vou citar duas afirmações, uma de um deputado do PSD e outra do PS. A deputada do PSD, que é o Dr. Rui Vilar, diz assim, Os bancos estão a ter um comportamento selvagem e apenas estão preocupados com o lucro. O deputado socialista, que é Miguel Matos, que é aquele jovem emberbe da juventude socialista, teve esta expressão. A banca teve 7 milhões de euros de lucros por dia, em 2022. E esses lucros, atenção às aspas, foram feitos à custa das pessoas dos juros que estão a pagar na prestação da casa e das comissões excessivas. Como vê, isto é um movimento geral em Portugal, da classe política contra empresas e contra lucros. Isto não é um fator de atraso de Portugal? Não é só uma questão de atraso, é uma questão de discurso populista. É verdade. Mas é por isso que eu digo que isto é um fator de atraso, porque nós não podemos deixar de querer que as empresas tenham lucros. Não faz sentido, não é? É por isso que elas existem. Poderíamos agora fazer a comparação entre as empresas que agora têm lucros, mas que antes tiveram prejuízo. Sim, aliás, o Dr. Vitor Bento hoje perguntou aos deputados que eles queriam que eles tivessem uma repetição do Silicon Valley Bank em Portugal. Ou a repetição das crises de pagamentos que a economia portuguesa, em diversas gerações, já teve que enfrentar. Bom, o populismo é o recurso a que os políticos lançam mão quando querem ter uma explicação geral para as suas próprias ineficiências particulares. E, portanto, para não reconhecerem que foram eles que falharam, projetam, procuram, formulam uma resposta onde culpam outros por aquilo que está a acontecer. Os preços sobem. Os preços sobem. Ah, então porque há especuladores a fazer subir o preço. Sim. Bom, mas então porque é que há especuladores? Porque a economia, de algum modo, está a proporcionar o aparecimento desses especuladores. A guerra. Se há guerra, pode haver restrições de venda de produtos. Se houver restrições de venda de produtos, começam a aparecer especuladores. Isto é, alguém que guardou esses produtos e agora, quando o preço sobe, cuidadosamente vão respondendo a esses preços superior, de modo a que a entrada desses produtos no mercado não faça baixar o preço. E, portanto, o mecanismo especulativo alimenta-se dessas oportunidades. Mas, se é assim, o poder político não pode ignorar que isso vai acontecer. Sim. E, antes de começar a falar dos especuladores, deve o poder político difundir a informação sobre como é que os preços estão a ser formados. Nós não podemos ignorar que, quando há subidas do preço de energia, vai haver subida de preço geral, porque a energia é precisa, faz parte do processo produtivo e, portanto, está incorporada no preço final desse produto. Mas, isso não quer dizer que não se possa fazer nada para compensar esse tipo de pressão nos preços. Uma das maneiras de resolver isso é alterar a tributação desse produto que está em fase de subida. Ó Joaquim, mas os exemplos que há disso não funcionaram, não é? Vou dar dois exemplos. Quando, este governo não, quando o primeiro-ministro chegou ao poder, baixou o IVA da restauração de 23% para 3%. Os preços na restauração não mexeram. Em Espanha, no ano passado, o governo baixou o IVA para certo tipo de produtos. O preço dos produtos quase não baixou. Portanto, não era, parece, pelo menos parece à partida que este mecanismo não funciona. Não faria mais sentido ajudar diretamente as famílias mais favorecidas? Camilo, se não houver explicação desses mecanismos, qualquer solução é sempre imperfeita. Porque as pessoas não ficaram a perceber porque é que havia o problema e o que é que tem de ser feito para resolver. Mas, mesmo quando percebem, vão aparecer interessados em explorar isso que percebem para beneficiar e depois dir-se, ah, tem jeito para o negócio. Não, tem jeito para o negócio porque viveu a oportunidade. E, enquanto essa oportunidade está aberta, pode ter lucros excessivos. Mas, o que não pode é assegurar que sustenta esses lucros excessivos eternamente. Porque isso vai provocar desequilíbrios que depois voltam contra aqueles que beneficiaram durante algum tempo. Repito, Portugal já teve vários períodos inflacionistas. As melhores respostas ainda foram as que se sustentam em taxa de juro e taxa de câmbio. Quando já não podemos mexer na taxa de câmbio. E quando a taxa de juro também é definida pelo Banco Central Europeu. Portanto, aquilo que podemos fazer é apenas compreender o mecanismo, interpretar o mecanismo, repetidamente mostrar à sociedade qual é o mecanismo que está a provocar o aumento de preços, para que se tenha consciência do que é que está a acontecer. Porque o que está a acontecer é, por um lado, uma fatalidade porque depende de decisões tomadas anteriormente. Mas, por outro lado, quando as pessoas sabem que não é possível ter uma resposta administrativa que resolva tudo, então vão ajustando os seus comportamentos e as suas expectativas àquilo que são as possibilidades em cada conjuntura. E é nesse sentido que o poder político não só esclarece a sociedade, como vai mostrando à sociedade o que é que se pode fazer. No nosso caso, nós temos um poder político mágico que resolve as dificuldades com uma varinha de condão. Os políticos não querem reconhecer o que é a sua responsabilidade. E ainda não transferem, pela via populista, transferem essa responsabilidade para o outro. E é aí que aparecem os lucros excessivos, como já apareceram os judeus que exploravam os devedores, não é? Exatamente. Jorge, esta questão do debate no Parlamento sobre o Banco, o teor é o mesmo da questão da fixação de preços, não é? Que é populismo, unagogia e ignorância e, se calhar, a ideia de que não têm noção dos disparados que estão a dizer. Há quem diga que os debates mais difíceis são, os debates saudáveis são debates em pessoas, com pessoas que têm visões diferentes como resolver um problema. Mas, aos anos, aqui não é um problema apenas de que... Não, não, mas eu vou chegar aos dois, vou chegar ao Miguel Matos e ao Rui Filar. Eu diria que a afirmação dos dois é selvagem. Portanto, eles dizem que os bancos são selvagens e que a afirmação dos dois é selvagem. Porque? O debate difícil é com uma pessoa ignorante e mal intencionada. As duas coisas. Uma, se for separado, o ignorante é muito mais difícil. Sim, é verdade. Porque leva tempo a aprender, como era o que o Joaquim estava a dizer. As pessoas têm que se explicar às pessoas que isso não é tão fácil assim, mas leva tempo. Agora, quando se junta um ignorante com um mal intencionado, então torna-se muito difícil, porque qualquer informação que lhe se lhe dá, ele anda para trás e arranja um novo argumento. E eu estava a pensar como é que poderia explicar às pessoas o que é que se passou com a moeda para nós termos estes preços e para tentar explicar de forma sucinta. Vamos admitir que o Joaquim é o nosso industrial, o nosso produtor. Tu trabalhas para o Joaquim e eu sou o distribuidor. E a nossa economia, basicamente, é uma moeda que é assente na produção que vocês fazem. Eu, na prática, o que faço é que distribuo, estou representando os consumidores e os trabalhadores, eu vou andando à roda a passar os produtos. Mas a riqueza do país está na produção que foi feita aqui. E, portanto, só depois distribuímos o valor entre nós, porque tu trabalhas ali, eu faço a distribuição para ti e, portanto, isto resolve-se. Só que há um elemento externo, que é a moeda. A moeda é uma coisa fictícia que foi criada para nós podermos fazer transações uns com os outros de forma simples. Que representa, supostamente, o valor desses mesmos produtos. Agora, vamos imaginar que o dono da moeda, que é o senhor que está ali do outro lado, que é o tal Luís de Matos, o António Costa, chega ao país e diz assim, Epá, afinal, eu tenho aqui moeda para dar ao Camilo, para o Camilo comprar mais produtos na distribuição. E o Joaquim está a produzir e diz assim, Peraí, é uma coisa, mas eu estou a produzir a mesma coisa, como é que tu tens mais dinheiro? Então, percebe que a moeda está a perder valor. Essa moeda não tem nada a ver com a produção que o Joaquim fez. Então, o que é que o Joaquim faz? Aumenta os preços para absorver essa moeda. O fenómeno, vamos ver, há uma coisa que a economia que está estudada. A inflação é um fenómeno monetário. Como dizia Milton Friedman. Pronto, não vale a pena discutir. Alguém emitiu moeda que não tem nada a ver com a produção do país. Ora, o que António Costa quer fazer é alterar as regras do funcionamento de uma economia. Não pode fazê-lo, pode tributar, pode fazer o que... Agora, há uma coisa que ele não vai fazer. Bem, é se fizer através da administração dos preços. Porque a moeda foi emitida, ele não... Vamos ver, a moeda agora tem que sair. E para sair, para haver redução de preços, tem que haver o quê? Que é isso que ele não está a querer dizer. Provavelmente uma recessão. E isso é que vai ser doloroso. E é isso que estão a ocultar. Estão a dizer, então, mas o que é que significa eu administrar preços? As pessoas têm que perceber que é, se for administrar preços, as empresas, aquele preço, vão pagar menos salários e vão produzir menos. Ora, estão a fazer exatamente o que faz uma economia de mercado quando a inflação é excessiva e o Banco Central pede a moeda. Mas isto era para tentar explicar a questão da moeda. Agora vamos à questão dos deputados que fazem essas afirmações. A linha política atual em quase todo o mundo é uma linha assente na ideia do populismo, dos populares e da opinião pública a todo o custo. O que torna difícil a política de pessoas sérias, no sentido que nós estamos habituados. Aqueles que honram a palavra e que vão, quer dizer, dizem ao que vão. Então, o que é que acontece esses dois novos deputados? Na prática vão fazer uma tradição política que é dizer, meus senhores, há aqui uns tipos que nos estão a dar cabo da vida. Mas isso foi o Hitler que fez na Alemanha. Quer dizer, há muitos exemplos na história dos homens em que se encontra um núcleo, um grupo, para atacar um problema de natureza coletiva. Ora, o problema de natureza coletiva que nós temos é um governo incompetente para criar riqueza. E o que é que isso tem a ver com a inflação? Nada. Zero. A inflação chegou agora. É importante nós, se calhar, recuperarmos o que é que António Costa disse e Mário Centeno sobre a inflação. Transitória. Que era transitória. Então, se é transitória, deixa de estar sussucadinho. Não precisa mexer nos preços. Não, afinal, quer mexer nos preços. E, no fundo, a parte interessante é que o que António Costa está a fazer é nós vamos ter o tsunami, um marmoto de 1755, e ele está a construir um pardãozinho para dizer que aquele marmoto que ali vem foi originado por uns tipos que estão lá atrás e que estão... Mas, por favor, é preciso ter um bocadinho de bom senso. Agora, o que é estranho é a oposição não vir denunciar, porque a oposição está com medo dos eleitores. É verdade, literalmente. Se a oposição tiver medo dos eleitores não serve para nada, porque... A mim faz uma impressão como é que a oposição não abriu a boca depois do discurso dos presos, do primeiro-ministro, do ministro da economia e por aí dentro. A oposição está embalsamada. Não, não é embalsamada. Porque está a introduzir um conceito na política e aí, provavelmente, uma responsabilidade do governo de Passos Coelho e de Paulo Portas, e já lá cheguei, que é... Está a introduzir um conceito na política que é eu, se calhar, vou fazer o mesmo que o outro, mas como sou mais competente e mais honesto vou fazer melhor. Mas a política não é isso. A política é dizer o que é que eu vou fazer de diferente. E as pessoas mudarem, porque é preciso que os eleitorados mudem. Não é eu querer agora, digo, eu vou para a política para fazer o quê? Para ter setas para cima e ganhar, vamos lá ver, o campeonato popular dos jornalistas e dos jornais, e que é uma pessoa fantástica, porque diz que o mundo vai ser cor-de-rosa. Reparem, quando o potencial regresso, Passos Coelho à política, o Presidente da República, que obrigatoriamente deveria, pela sua legitimidade política, ser o mais frontal possível com os problemas do país, um tal médico que diz ao doente, tu estás doente e se não te tratares vais morrer. O que fez pandan com o governo na questão dos problemas. Não, veio dizer que o Passos Coelho tirava a esperança às pessoas. E eu pergunto assim, mas não é tirar a esperança às pessoas. Nenhum político quer fazer isso. É dizer que é preciso que nós mudemos para voltar a ter esperança. Não é dar a esperança só por esperança. É aquele médico, há dois médicos, tem um doente numa situação complicada, há um que diz assim, olha, isto está mal, mas se tu mudares, se reduzires o peso, fizeres isto. Tu vê lá o que fazes, vê lá se consegues viver como estás, quer dizer, começa ali com uma conversa, e o doente nem chega a perceber o problema que tem. Este é o drama da política hoje. Quando a oposição acha que oposição é fazer melhor e porque é mais honesta, mais transparente, e não fazer diferente, então o país quer que estagra também politicamente. Porque não tem alternativa. E não tem alternativa porquê? Porque, vamos lá ver, explicar às pessoas o que é diferente é retórica política. É voltarmos aos fundamentos da democracia ateniense, que era os grandes oradores explicavam ao povo o que é que tinha que ser mudado na cidade para a cidade ser melhor. Hoje não, hoje os oradores têm medo do povo. Exatamente. Ora, um orador, um político que tem medo do povo, a pergunta é porque é que vai para a política. Não devia estar na política. É. Pronto. E esta é uma nova dimensão na política, que é a grande perplexidade na sociedade atual. É ter... Há dias fui convidado, depois de um protestar para uma rádio, para explicar o que se está a passar com o Macron em França, com um aumento de 62 para 64. As pensões. Macron já não vai ser eleito. Sim, é verdade. Portanto, agora pode fazer o que quiser. Então o que é que ele fez? Disse aos franceses, provavelmente, olha, isto é uma coisa que vamos ter que fazer. O que é que aconteceu com a cidade francesa? Ninguém explicou. E volto aos temas de Pazos Coelho e do tempo Paulo Portas. Paulo Portas. A Troika introduziu em Portugal o mapa, que o Joaquim muito fala, para nós nos orientarmos. Mas introduziu o mapa, mas ele não foi bem explicado. Eu diria até que foi muito mal explicado, senhores. Não, não, não é questão de ser mal explicado. Portanto, costuma-se dizer, quando eu trabalhei nas organizações, quando um CEO vem e quer mudar a empresa, a primeira coisa que se tem que dizer é que temos de ter um programa para a mudança da empresa. E costuma-se dizer que há uma pirâmide, mais ou menos, sobre a mudança. É verdade. Há os que, qualquer que seja a mudança, nunca estão de acordo. Nunca vão aceitar. São sempre 10%. Em geral, a estatística diz de 10 a 15. Depois há aqueles que são os mais voluntariosos, que dizem, apai, se alguém está a propor a mudança, nós estamos, apai, para melhor... Vamos a isso. Vamos a isto. E depois os mais difíceis são os que até acham que devem mudar, mas não sabem como. Pois. E se não lhes for explicado, eles vão para o grupo dos que não querem mudar. A luta é sempre nesses. É perder tempo com as pessoas que até provavelmente querem mudar, mas não sabem como. A ideia que os pensionistas sob têm para a política, que têm sobre a política, tem que lhes ser explicada. Quer dizer, olha, há aqui vários problemas relacionados com o tema das pensões. O tema do serviço nacional de saúde também tem que ser explicado. O tema da educação também tem que ser explicado. Tudo isto leva muito a pedagogia. A pedagogia desses dois deputados é não perderem tempo para explicar o que é que aconteceu no sistema bancário português nos últimos 15 anos. Alguém deveria dizer, não é o presidente da Associação Portuguesa dos Bancos que tem que fazer esse discurso. Pois é, é verdade. É a política reconhecer que por ter feito um conjunto de decisões gerou um problema no sistema bancário e o sistema bancário é a única forma que tem a se proteger. Eu perguntava a esses deputados o seguinte. Um banco português controlado, regulado pelo Banco Central Europeu, se reduzir as suas margens é obrigada a ter mais capital. É verdade. Ele que explique onde é que se vai buscar esse capital. O Estado português teve que fazer um conjunto de decisões para pôr dinheiro nos bancos para que os bancos pudessem continuar a operar com alguma segurança para as pessoas. E agora temos um deputado a dizer que há lucros excessivos. Mas se há lucros excessivos então tem que se denunciar a quem? Onde é que está a instituição? E então o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir à regulação da economia através de uma regulação populista, demagógica, sem sentido nenhum. E totalmente desligada da realidade. E desligada da realidade. Ou seja, parece que os bancos portugueses... Vamos lá ver. Então se os bancos estão em concorrência, se um banco aumentar excessivamente os seus lucros significa que aumentou muito os seus preços e conseguiu baixar os seus custos. O que é que vai acontecer se eu quiser ganhar conta do mercado? Faço um preço mais baixo. Não foi isso que aconteceu. Os bancos estão todos a tentar recuperar o problema da moeda. Aquilo que eu há pouco falei. Há moeda em excesso que foi criada pelo Banco Central Europeu e que propositadamente o fez por causa dos problemas da recessão que tinham nos diferentes países. Portanto, nós estamos numa situação em que a política está dominada. Não é só por ignorância nem má intenção. É um desvirtuar, se quisermos, das próprias regras da democracia. Ou seja, não há parece que um escrutínio... Ou seja, toda a gente quer ganhar o campeonato da popularidade. Todos os partidos querem ganhar o campeonato da popularidade. O Partido Comunista porque acha que os trabalhadores ganham pouco. O Partido Socialdemocrata e o PS porque provavelmente as empresas estão a ganhar mais do que deviam. Tudo isto o chega porque obviamente quer diminuir as margens de lucro, não sei de quem, até 15%, segundo percebi. Todos estão a querer ganhar o campeonato da popularidade. Quem vai ganhar o campeonato, na minha opinião, sobre as questões da justiça social? Que, no fundo, o que António Costa quer dizer, eu faço justiça social se administrar preços. E o que eu quero dizer, cuidado, porque a administração de preços nunca gerou justiça social. É verdade. Em lado nenhum. E nunca gera riqueza. E nunca gera riqueza. E nunca gera bom incentivo para a economia. Porque se eu deixar de comprar por uma empresa e levar muito os preços, tenho a certeza que essa empresa, passado seis meses, ou está a baixar os preços ou está a aumentar a produtividade. Mas se aumentar a produtividade significa que eu vou ser beneficiado. E, portanto, eu tenho que criar esse estímulo e esse estímulo o preço é o sinal. Mas Jorge, além de que se nós fixarmos preços, há um certo tipo de retalho que vai fazer uma ou duas coisas. Ou vai vender menos esses produtos, porque sabe que ali não vai ter margem nenhuma, se calhar até pode perder dinheiro, ou então vende muito menos. Ora, isso é um problema para a economia. E pode acabar por... Eu, por exemplo, eu que vivo em Lisboa tenho estado a reparar num fenómeno interessante. Portanto, há restaurantes em Lisboa que, com a questão do Covid, que tiveram a recuperar as perdas todas, e a evolução favorável do turismo, que foi enorme, basicamente são restaurantes estrangeiros. E os restaurantes dos portugueses são restaurantes que começam a gerir melhor a questão do preço e das doses. começam a perceber que têm que chegar ao bolso dos portugueses. Portanto, fazem uma mudança. E essa segregação, a pergunta, é boa ou má para a economia? É fantástica. Claro. Porque o que eu estou a fazer é, estou a atrair... Com oferta para todos. Estou a atrair rendimento do exterior, mas ao mesmo tempo eu sei que se quero manter, porque vão lá ver, o volume de consumo dos portugueses na restauração é bem maior que o dos estrangeiros. Exato. Então, eu tenho que me concentrar no mercado nacional. Mesmo para me concentrar no mercado nacional, eu tenho que administrar melhor os meus preços, tenho que fazer uma melhor gestão de tudo isto. Portanto, isto é a maneira das pessoas perceberem para onde é que isto vai. E por isso, e outro fenómeno se está a passar, por isso é que muitos empregados da restauração já não são portugueses. Porquê? Porque são pessoas que estão dispostas a trabalhar por um rendimento inferior. Então, o que é que significa que os portugueses estão aí para as zonas de maior rendimento? Porquê? Porque não querem estar a trabalhar ou então os restaurantes têm que pagar mais para os portugueses trabalharem lá. A pergunta é, não se pode fazer isto sentado em São Bento. Isto não existe. Exatamente. Isso é um disparate total. Muito bem. Acabámos de ficar exatamente acima de agora. A mostrarmos o preço. Ainda tinha aqui mais umas perguntas para colocar, mas vamos ter que deixar para a próxima semana, nomeadamente a consequência daquilo que foi a intervenção do seu presidente da República na semana passada, mas vai ter que ficar para a próxima semana. Chegámos ao final do Think Tank de hoje. Quero recordar, antes de não irmos embora, que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Desalidade. Nós voltaremos na próxima terça, às 17h30. Para o final fica o pedido de sempre, que é colocar um gosto e partilha nas redes sociais. É a excusa dizer porque aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Quer dizer, em alguns casos houve, mas já não é original. Muito obrigado e até amanhã às 8h da manhã.